Senhores, quem clicou nesse vídeo aqui, eu imagino que deva ser como eu, né? Eu gosto muito de jogos de tiro com boas histórias, jogos ali como a série Metro, que eu comecei a jogar recentemente, tô adorando, tem o Spec Ops The Line, o clássico Spec Ops The Line, o Ghost Recon, com várias histórias boas também, enfim, são vários aí, poderia citar inúmeros aqui, mas a ideia não é essa, a ideia é prosseguir com o assunto aqui. Então, assim, a boa notícia é que esse estilo de jogo de tiro com história, ele tá voltando a fazer sucesso, a gente tá vendo aí o sucesso que tá fazendo a campanha do Black Cop 6. Nesse vídeo aqui eu vou listar pra vocês alguns jogos bem interessantes, eu poderia dizer até os principais jogos de tiro tático que vão estar chegando aí nos próximos meses com histórias assim que prometem bastante. Então é importante que você fique ligado, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, segue todas elas, principalmente o Instagram, onde eu sou mais ativo, você vai estar ajudando bastante aí com a minha produção de conteúdo aqui, beleza? E como eu disse, hoje eu vou listar pra vocês aqui vários jogos de tiro com aquelas histórias realmente impressionantes e que vai valer a pena jogar. E o melhor de tudo é que eles estão chegando aí já nos próximos meses, ok? Então vamos lá conferir essa lista. Mas antes, é importante que você conheça o trabalho da NZ7 Games, beleza? NZ7 Games, aí você vai encontrar os seus jogos pra consoles com, assim, preços incríveis. E você pode economizar ainda mais se utilizar o meu cupom desconto WR5. Vai lá, dá uma olhada nos games, garante os seus. O link tá aqui na descrição e tá também no comentário fixado. Vamos pro vídeo. Vamos lá então, né? Vamos começar a nossa lista aqui com Delta Force Hawk Ops, ok? Essa é, com certeza, uma das campanhas que eu mais tô ansioso pra jogar, porque ela coloca o jogador no papel de um soldado da Delta Force, né? Uma das missões mais incríveis que já existiu no mundo real mesmo. Pra quem não lembra, basicamente, dois helicópteros, dois Black Hawk, eles são abatidos em território somali e o objetivo é resgatar as equipes abatidas e escapar das forças hostis. Essa foi a Batalha de Mogadiscio. Quem viu o filme aí, o Black Hawk Down, o Falcão Negro em Perigo, em português, sabe exatamente do que eu tô falando e sabe que nessa missão o bicho realmente pega. Aliás, o filme, ele já tem uma pegada, assim, que lembra bastante um jogo de guerra, então vai dar muito certo. Só lembrando que Delta Force, ele vai ser lançado agora, em dezembro de 2024, vai ser lançado no PC, mas acho que esse modo campanha, ele só deve chegar em 2025, quando o jogo chegar também aos consoles. Beleza? Então fica esperto aí. Quem acompanha aqui o canal já deve ter visto eu falando sobre essa campanha do Six Days em Faluja várias vezes e o quanto eu estou extremamente animado pra poder jogar ela. Basicamente, essa campanha, ela se concentra ali na segunda batalha de Faluja, que foi um confronto realmente intenso ali entre forças americanas, e surgentes e iraquianos, né, lá em 2004. O jogo, ele vai narrar ali o ponto de vista dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, mas ele também inclui, né, a perspectiva dos civis iraquianos pra poder fazer um contraponto ali, enquanto eles tentam escapar ali do confronto, né. Esse jogo, ele já está disponível pra PC, né, em acesso antecipado, mas você já pode comprar ele e jogar. Só que essa campanha só vai chegar pra gente no início de 2025, junto com a versão pra consoles, consoles da nova geração. Beleza? Recomendo demais, é um jogaço. Metal Gear Solid Delta, como vocês já devem saber, o pessoal que acompanha aqui já sabe bastante sobre esse jogo, tenho falado bastante sobre ele. Ele é o remake do Metal Gear Solid 3, né, e a história, ela vai ser exatamente a mesma. Eles vão fazer um remake um pra um ali, ou seja, o Snake, ele embarca, né, numa missão pra poder resgatar um cientista soviético ali durante a Guerra Fria, e o objetivo é impedir o desenvolvimento de uma super arma nuclear. Lógico que isso aí é só a ponta, né, do iceberg, muita coisa acontece ali na sequência. Vale lembrar que esse jogo é considerado pela maioria dos fãs como o melhor jogo da série Metal Gear, né. Então, assim, grande parte desse sucesso se deve exatamente à história desse jogo, porque ela realmente é sensacional. Quem não jogou ainda, aproveita, porque essa é a oportunidade perfeita. Esse jogo, ele chega agora, em 2025, também, só que ainda sem data, beleza? Vai chegar a todas as plataformas também. Esse foi um jogo que pegou todo mundo de surpresa, né, basicamente ele vai ser ali uma espécie de expansão do Sniper Elite 5, mas aqui nós vamos jogar com o Harry Hawker, né, que é um agente de operações especiais britânico, que atua ali na França durante a Segunda Guerra Mundial, assim como o próprio Carl Fairbairn, que é o outro protagonista que a gente jogava nos outros jogos. A trama é bem no estilo de outros jogos da série, né, a inteligência descobre ali mais uma vez uma super arma nazista projetada para poder garantir a vitória da Alemanha na guerra e tal. Vocês já viram essa história em outros jogos da série, né, mas, assim, eu sei que mesmo não sendo lá muito original, vamos combinar que essas histórias, elas sempre rendem, assim, bons jogos. Então, a esperança é essa. Só lembrando que a história desse jogo, ela vai se desenrolar paralelamente aos eventos de Sniper Elite 5, né, porém, numa outra área da França, né, o jogo chega agora aí para todas as plataformas no início de 2025, já em janeiro, beleza? Stalker 2, vamos lá falar sobre ele também. Então, é uma história que se passa ali em uma zona de exclusão ao redor da usina nuclear de Chernobyl, conhecida só como Zona, beleza? E aí, esse lugar, ele tá lotado ali de anomalias, sobrenaturais, mutantes, enfim, o bicho tá pegando por lá. Nós jogamos com um Stalker, que é basicamente um explorador ali da zona, né, um cara que vive ali em busca de itens valiosos, né, o cara fica catando umas coisas ali, e o cara tá ali também em busca de respostas sobre o que acontece naquela região. É uma história com muitos mistérios, né, uma história não linear e com muitos mistérios para descobrir e tal, muitos segredos. Essa é a pegada da série mesmo. Esse jogo, ele vai ser lançado diretamente no Game Pass, então, aproveita caso você tenha aí. Ele vai ter uma exclusividade temporária de seis meses no Xbox, então, após esse período aí, com certeza deve estar chegando também ao PS5 para poder todo mundo jogar e todo mundo conferir o jogo, né? Eu nunca joguei nenhum jogo dessa série, mas, assim, pelo que eu tenho visto nos trailers e pelo que o pessoal tem me contado dos outros jogos e tudo, eu acho que ele tá, sim, bem chamativo. Com certeza eu devo jogar, devo estar trazendo aqui para o canal também, beleza? Então é isso, guerreiros. Comentem aí embaixo quais desses jogos vocês estão interessados em jogar. Não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Torne-se membro para poder ajudar com esse projeto. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.